Oi, desde que essa situação da mamãe começou, eu não tenho tido possibilidade de ir à igreja, o que me dói muito, mas num domingo desse eu pedi muito a Miguel, vai você, vai você. E ele chegou em casa e começou a comentar a mensagem do pastor Anderson. E... mas óbvio, alguma coisa nos interrompeu e ele não pôde terminar. Então ele só me disse que o pastor falou sobre aquela passagem que Paulo diz a Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu não sei a passagem toda que ele leu, nem o teor, porque Miguel só disse que foi algo diferente que ele disse. Na hora que ele disse a passagem, ele disse que foi algo diferente, meu coração incendiou, ardeu. Eu amo a palavra, a palavra tem essa capacidade de fazer meu coração arder. E eu fiquei pensando, mas foi assim, algo tão automático, o que seria tão diferente? Porque a gente costuma ouvir um tipo de raciocínio sobre combatir o bom combate, guardei a fé. Quando ele falou, a ênfase que o Miguel deu foi combater o bom combate, qual é o bom combate? Que o Anderson teria dito sobre o bom combate, que nem todo combate é bom. Aí eu viajei, algo nos interrompeu, a gente não teve como voltar ao assunto, mas eu viajei. Combater o bom combate, eu gostaria muito que o pastor Anderson me dissesse, se foi por aí que ele foi, mas no meu coração ardeu. O bom combate é aquilo que vem as tuas mãos fazer. Porque o Senhor diz que aquilo que vier a tua mão fazer, faça para o Senhor. Portanto, faça o melhor. O que é que veio a tua mão fazer? Lavar a louça? Lave caprichadamente. Lave da melhor maneira possível. Criar uma criança? Criar um filho? Faça com todo o zelo, com todo o carinho, sabendo que vai dar conta ao Senhor sobre aquela vida. Cuidar da sua mãe, do seu pai, que estão velhinhos, que agora precisam de cuidado. Quem quer que eles tenham sido bons pais, péssimos pais, cuide deles porque você está cuidando do Senhor. E aí eu comecei a viajar. O bom combate é aquele combate que o Senhor entrega na tua mão. O bom combate é aquilo que o Senhor põe para você fazer. O bom combate, você combate todo dia no teu trabalho. O trabalho que o Senhor abriu a porta. Que Ele te capacita. Que Ele te dá força para ir todo dia. Ah, mas o meu patrão. Ah, mas... Não importa. Pessoas querem trabalhar e não podem. Por mil motivos. Ou porque estão incapacitadas, ou porque estão inválidas. Ou porque não conseguem arranjar emprego, estão incapacitadas. Estão fora do mercado, estão sem qualificação. O Senhor abriu essa porta. Ele abriu. Ele te capacita a acordar todo dia de manhã. Então é a Ele que você vai prestar contas. É ali naquele lugar que você tem que ser sal da terra. É ali que você tem que combater o bom combate. É ali que você tem que honrar o nome do Senhor. É no teu casamento? Ah, mas o meu casamento, a situação, a minha família, meus filhos são as pestes. É ali que você tem que combater o bom combate. O combate que glorifica o nome do Senhor. O combate que busca viver a palavra. A intimidade com o Senhor. No meu coração começou a arder isso. O bom combate. Porque o que a gente ouve é que vai combater o bom combate. Guardei a fé. Completei a carreira. É sempre aquele pessoal que está nas missões, lá longe. É aquele pessoal. Não, guarda o bom combate. Batiu o bom combate. Foi queimado vivo. Foi esfolado. Foi... Não. Mas se a gente aqui não combate o bom combate. A gente não guarda a fé. Não completa a carreira. Aquilo que o Senhor te deu pra fazer, faça até o fim. Faça da melhor maneira. Aí me lembrei, agora aqui procurando esse versículo pra ler, né? Lembrei da outra carta a Timóteo, da primeira carta, que Paulo fala a Timóteo assim. Eu gosto das cartas de Paulo a Timóteo. É, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aí eles podem até continuar o combate. Mas já não é o bom combate. É o combate que já está completamente desfocado. Porque naufragou na fé e porque abandonou a boa consciência, o bom senso. A primeira carta de Paulo a Timóteo, toda ela, Paulo chamando ao bom senso. A consciência, a lucidez. Aí ele fala, pessoas que caíram, que perderam a fé, que naufragaram na fé. Então ele diz, combate o bom combate, firmado naquilo que foi te ensinado. Ou seja, a palavra. Mantendo a fé e a boa consciência. Para que você não venha naufragar na fé. Ou seja, para que não venha viajar na maionese. Não venha começar com delírios do que seja, do que poderia ser. Combater o bom combate. Eu acredito que, pelo menos foi isso que me veio à mente quando o Miguel falou. Eu acredito que o pastor Anderson tenha ido por aí. Combater o bom combate é fazer aquilo que o Senhor te deu para fazer com todo carinho. Reconhecendo que todas as coisas que estão postas na tua vida, que está diante do Senhor. Na tua vida que está rendida, está entregue, está sob o Senhor e de Cristo. Tudo colabora para o teu bem. Então agora você está enfrentando uma enfermidade. Agora você está enfrentando combate, o bom combate. Guarda a fé. Se mantém firme, se mantém íntegro. Combate o bom combate. Vive naquela situação o que o Senhor tem para aquela situação. Vive naquela situação o que vai honrar o Senhor. Esse é o bom combate. O bom combate não é entrar numa briga porque todo mundo está entrando. O bom combate não é a briga em si. Não é bom sair por aí batendo, criando guerras. Cruzadas. As cruzadas me fazem lembrar a idade média. Não. O bom combate é o bom combate no dia a dia, na rotina do casamento, na rotina dos filhos, de criar os filhos, de ensinar. Puxa, puxa, descaro, puxa, descaro, puxa, descaro. O bom combate de você ensinar. Tem que comer tudo o que está no prato. No dia seguinte, tem que comer tudo o que está no prato. Combate o bom combate. Faz aquilo que veio a tua mão fazer. Seja cuidar de uma criança, seja cuidar de dez crianças. Outro dia eu conheci um casal que eles se conhecem há pouco tempo. Dez anos, sei lá. Mas já tinham casamentos anteriores. Já tinham filhos. Já tem filhos criados. Todos dois. Eles agora têm quatro pequeninos. Pegaram quatro irmãos para adotar. Esse é o bom combate. Cuidar dessas crianças com zelo. Porque são ovelhinhas que o Senhor botou na mão deles para eles cuidarem. Bom, cuidado. Ah, mas... O combate deles, deles juntos, Enfrentarem essa caminhada. Eles juntos orientarem essa criançada. Eles juntos passarem por isso. Não é fácil. Não é fácil. Todo combate não é fácil. Para isso tem o nome de combate. Se fosse fácil, não era combate. Era férias. Concorda? Então, pensa nisso. Isso me ardeu. Eu não... Eu não estou sabendo passar o que me ardeu no coração. Já deve ter um mês, mais ou menos, que o Miguel veio com isso. O pastor tinha falado sobre isso. Desde aquele dia eu estou querendo gravar. Eu não estou conseguindo passar. Mas o bom combate é guardar aquilo que o Senhor te deu. Você é jovem, é para estudar. Então, estude. É para se dedicar aos esportes. Uma vida saudável. Então, faça. Para o Senhor. É se guardar para o casamento. Esse é o bom combate. Não está fora de moda. Nem nas igrejas isso se faz, se fala. Mas esse é o bom combate. Essa é a vontade que agrada o Senhor. Guarda. Guarda a tua fé. Vive aquilo que o Senhor... Porque a boa consciência não é ser uma pessoa sensata. A boa consciência é aquela que tem a palavra como bússola. como o norte. Como o que? Dá a direção. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que todo mundo está fazendo? Vou sair transando todo mundo? Ou não? Só com meu namorado? É isso que é a palavra diz. A palavra diz... Para você, menino e para você, menina, se guardar. Porque Deus tem algo muito bom. O sexo é muito bom. Ele tem algo muito bom para vocês. Ali. Essa garotada que vive essa promiscuidade hoje. Está deixando de experimentar o melhor do sexo. Está desperdiçando vida, energia. E confundindo com o prazer. Esse seria outro assunto. Guarda a fé. Tenha boa consciência. E combate o bom combate. O bom combate é aquele combate que o Senhor te deu. Aquilo que o Senhor deu para você fazer. Pensa nisso. Pastor Anderson, se não foi por aí que o Senhor foi, por onde o Senhor foi?